Então, galera, mais uma caixa aqui, ó. Qual é o seu nome? Meu nome? Alzheimer é um problema. Ficou bom isso, hein? Peguei o açougueiro. Essa falta é carne, né? Estou nas coisas rápidas. Olha, já vim isso aí. Churiquem. A câmera. Três bichos. O que é esse aqui? É a manovil do Sword Art Online. Sword Art Online. Não é minha. É seu? Não, é de ninguém. Deixar ela botar o bote na frente. Número 1, o Sword Art Online, pela Panini. Finalmente, nem acredito que saiu no Brasil, porque isso aqui desde que saiu a primeira temporada. 16 pontos fios. E aqui, ó, Lendas do Universo DC. Começa a ler, já está até na série, né? Os Novos Titãs. Completamente diferente, mas... Apesar de esses aí parecerem bem velhos. Olha esse Robin. Isso aí está fora de moda há muito tempo. Então, vou mostrar aqui Os Novos Titãs, Lendas do Universo DC, George Pérez. Está aqui o número 1, volume 2. Olha isso aí. Isso aqui é tipo de uma frase do Drácula. Sangue Novo. E volume 3. E eu não gostei da série que está no Netflix. E esse ciborgue aqui? Alguém me explica isso? Mas ele precisava parecer com um cara que saiu de uma boate? Não, ele está de... Como é que é? O homem que levanta peso, aquela roupinha? Fisiculturista. E o flash reversa do bem? E eu aqui sou o vilão? Então, essa foi... Olha só o homem de ferro aqui. A aquisição dessa caixinha, galera. Vamos para a foto. Assim? Rápido? Faz? Não fala nada? Eu ia comparar com a série, né? Tem canal que fez isso aí, mas eu vou reler isso aqui. Isso aqui é do meu tempo de garoto aí. Agora, a série eu gostei. Assisti, eu mostrei. Então, é isso que eu tenho para falar. Eu gosto de fazer isso. Tchau. Tchau. Tchau.